Fala meus amigos e minhas amigas, estamos começando aqui um vídeo intitulado Intubação com o Vídeo Laringoscópio mais Fibroscópio, olha só. Vamos ver esse vídeo, primeira vez que eu estou vendo ele. É uma anestesia, olha só, eles estão usando aqui um dispositivo de vídeo laringo, uma intubação. Nós estamos vendo aqui à esquerda a tela do Vídeo Laringoscópio, aqui temos dois colegas, carrinho de anestesia, estamos em um centro cirúrgico. Aqui tem um aparelho de laparoscopia, acredito eu. Vamos ver, eu nunca vi esse vídeo não. Então, eles estão chegando lá, olha só, aqui é a epiglote da paciente. E ele está encontrando uma certa dificuldade. Beleza, ele conseguiu fazer uma boa visualização, está o tubo aqui. Se você perceber, esse vídeo laringoscópio, ele tem uma canula, uma canuleta lateral aqui que você já deixa o tubo acoplado. Alguns vídeo laringoscópios, ele já tem esse direcionamento. E aí, quando você chega nessa visualização aqui da epiglote, a ponta da lâmina está na valécula, que isso é muito interessante. É a técnica de Macintosh que você está aplicando aqui. Aqui nós temos as cartilagens aritenoides. E aí, nessa situação aqui, se você deslizar o tubo aqui pela canuleta do vídeo laringo, provavelmente o tubo virá aqui para essa região. Mas vamos ver o que aconteceu, né? Está tudo sob controle aqui, uma situação de anestesia. Uma situação de anestesia geral que a paciente está sendo entubada por um vídeo laringoscópio, provavelmente porque ela tem algum preditor de via aérea difícil. Então, vamos lá. Eu já daria para entubar essa paciente nessa posição. Está até uma coisa estranha aqui, viu, pessoal? Essa parte branca aqui não é normal, não. Isso daqui pode ser alguma alteração dela aí, viu? Essa parte branquinha aqui, olha. É estranho isso. Eles estão olhando até com uma cara de assustado. Então, pegaram o fibroscópio, desceram por dentro do tubo. Aqui é uma telinha de fibroscópio. Então, o que é que eles fizeram? Eles chegaram lá na posição certa para fazer a entubação do tracheal com o vídeo laringoscópio. E agora eles vão fazer uma técnica combinada. Entubação via vídeo laringo, passando o fibroscópio por dentro do tubo. Provavelmente o fibroscópio vai sair por aqui. Olha só, saiu por aqui, e agora ele vai direcionando o fibroscópio. Você vê ele entrando aqui as cordas vocais, aqui a traqueia. E beleza. Já já vai chegar na bifurcação traqueal da Karina. E utilizaram o fibroscópio aí como guia para passar o tubo. E agora o paciente está entubado. Vai recuar o fibroscópio, sair o fibroscópio e vai tirar o vídeo laringo. Eu achei muito, assim, foi ótimo. Eu dou parabéns para essa equipe. Foi sucesso. Não tenho que criticar eles aqui, não. A gente pode discutir outras técnicas para fazer esse mesmo procedimento. A gente percebe, pessoal, que na medicina... Agora uma discussão mais filosófica, né? Na medicina, meus amigos e minhas amigas, existem áreas que ainda são muito flexíveis. Para a gente realizar uma entubação da traqueia, você tem vários caminhos. Você pode ir com o laringoscópio rígido. Pode ir só com o vídeo laringoscópio. Pode fazer combinações, como foi esse caso. Vídeo laringoscópio com o fibroscópio? Pode fazer. Vídeo laringoscópio com o buji e depois o tubo? Pode fazer. Máscara laríngea com o fibroscópio? Máscara laríngea com o buji? Enfim, dependendo das suas armas que você tem em relação aos seus conhecimentos e ao hospital que você trabalha, você consegue fazer combinações. Você consegue fazer tipos de entubação diferentes. E isso que é a beleza da medicina, porque você usa os seus conhecimentos, mais os equipamentos do hospital, mais a situação do seu paciente. E aí você julga e decide qual é o melhor caminho de chegar do ponto A para o ponto B. Na anestesia, como a gente é uma especialidade mais recente, uma especialidade nova, nós ainda temos muitas condutas que são tomadas de acordo com a opção do profissional. Isso é muito legal porque nem todo hospital é igual, nem todo hospital tem os mesmos recursos, nem todo profissional tem a capacitação para operar um fibroscópio, por exemplo. Já na cardiologia, por exemplo, como é uma especialidade mais antiga, eles possuem vários protocolos. Na cardiologia é muito interessante, porque existe um tempo que a especialidade está aí fazendo trabalhos, fazendo revisões sistemáticas, meta-análises. E eles possuem mais dados e mais assertividade para dizer qual é o melhor caminho. E é muito interessante porque a cardiologia tem muito mais protocolos, e são protocolos internacionais. E se você não fizer aqueles protocolos, basicamente você está errado. Porque já foram feitos tantos estudos naquelas áreas, né? Que está demonstrado por A mais B que é aquele caminho melhor, e a maioria dos profissionais devem seguir aquele caminho, salvo raras exceções. Então, qual é a lição que eu deixo aqui? Tratar de corpo humano, tratar de medicina, sempre é algo muito peculiar. Nós devemos fazer uma personalização, nós devemos fazer uma individualização do tratamento de todos os pacientes. A maioria sempre vai ser aquele padrão ali que você está acostumado a fazer, mas em situações especiais você tem que se adaptar, você tem que fazer condutas que às vezes elas fogem do padrão ou do protocolo até, sempre colocando o benefício do paciente em primeiro lugar. Tiago, será que eles não exageraram, né? De ter pegado o fibroscópio pra fazer a intubação junto do videolaringoscópio? Eu acredito que exagerar pra você trazer segurança pra um paciente nunca é demais. Você pode sempre partir do princípio que ali é uma vida e você vai entrar com todas as suas armas. Às vezes você vai dar um tiro de canhão pra resolver um problema pequenininho, mas você vai resolver o problema do paciente, né? Esse que é o principal. A equipe, quando ela está bem estruturada e quando ela está unida, ela preza em primeiro lugar pela segurança do paciente, né? Tem colega nosso que até esses dias no Instagram comentaram, né? Mandaram uma dúvida na caixinha lá pra mim. Tiago, esses dias eu entubei com um vídeo do laringoscópio e o pessoal ficou zoando a minha cara. E aí é algo muito... É um pensamento muito retrógrado, certo? Você achar que só porque você usou equipamento tecnológico, você... é um demérito fazer isso, né? Tem colega que fala, não, eu sou fodão, eu sou em tubo com um laringoscópio rígido. Infelizmente, isso é um pensamento muito atrasado. Nós devemos usar tudo que a tecnologia oferece na medicina. Quando um cirurgião entra numa cirurgia, né? Num campo cirúrgico, ele usa lupa, ele usa foco, ele usa a temperatura da sala a favor dele. Tudo que tem de tecnologia, um bisturi elétrico, um bisturi bipolar, ele usa. E por que não nós devemos usar também, né? A tecnologia a nosso favor? Com certeza. Eu acredito que daqui a alguns anos, e isso tá cada vez mais virando realidade no mundo, os centros cirúrgicos, as emergências e as UTIs, cada vez mais elas terão lá um vídeo laringoscópio pra entubar todos os pacientes. E não sei, não sei daqui quantos anos, mas eu vejo que o futuro é que todos os centros cirúrgicos só tem os vídeo laringoscópios como primeira opção, e aí como backup, né? Como dispositivo ali de emergência, você utilizaria o laringoscópio rígido. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Espero que essa discussão tenha acrescentado conhecimento a você que é médico, que você tem engrandecido os seus conhecimentos. se você aprendeu qualquer informação legal que você achou interessante, se você chegou até o final do seu vídeo, né? Deixa o seu like, eu tenho certeza que você gostou, se você tá aqui agora, deixa o like que é uma forma de incentivar a produção desse tipo de conteúdo, você me mostra que você gosta desse tipo de conteúdo. Fechado? Grande abraço do seu amigo Tiago e até a próxima. Tchau.